Já descobriu o que significa sursi? Sursi, não sei não, meu amor. Surgir, reaparecer. Uma pessoa sensata. Não tenho a mínima ideia. Sushi é uma comida japonesa. Nem consigo arriscar o papel. A explicação você confere agora com o professor Toguinha. Pois é, sursi não tem nada a ver com sensatez, muito menos com comida japonesa. Sursi é a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Para receber esse benefício, entre outros requisitos, o acusado não pode ter sido condenado a uma pena maior do que dois anos de prisão, além de não poder reincidir em crime doloso, aquele intencional.